Aqui é a família unida, que ninguém joga, não é? Qual foi o nosso primeiro café da segunda? Gostei muito e tomara que esteja mais e mais café. Esse só foi o começo. O nosso contrato é três anos de serviço. E tomara que vá ter muito café para nós aí. Estamos juntos. Segue o Pedrinho Alves da Oficial.